E aí Super legal todas as nossas Quintas-feiras aqui, a gente sai da rádio Vem pro podcast hoje com ela Que tem 30 anos aí De caminhada no mundo da moda Ai meu Deus, 30, né? Que longo 30 anos de caminhada Nesse mundo da moda, produtora executiva De moda, ela também é pedagoga Com pós-graduação na área E aí se apaixonou pelo mundo da moda E é um dos grandes nomes da moda Em Santa Catarina, no Brasil E você já ouviu falar dela Pode não conhecer, às vezes, pessoalmente Mas o nome você já ouviu Quando mais ou menos falava assim Garota Verão Produção, Carlota de Pietro Ah, menino Seja bem-vinda, meu amor Obrigada, Cíntia Meu Deus, que delícia Já tava falando pra ela antes Que delícia estar com você, Cíntia Não tem como não ser normal, natural Que delícia te receber aqui E por que eu dou o exemplo do Garota Verão? Tem tantos outros trabalhos, né? Mas é porque a gente ficava com essa voz na cabeça Aquele locutor com aquela voz Forte, né? Forte E aquilo ficou no ouvido da gente Porque desde sempre, há 30 anos A Carlota tá nesse mundo de produção de catálogo Produção de desfile Casting Concurso Acompanhar modelo Encaminhar modelo Menina, não cansa isso? Pois é, às vezes eu me pergunto Meu Deus, de onde que tu tem tanta energia pra continuar? Meu Deus, Cíntia Assim, quando tu gosta do que tu faz É prazer É prazer Não dá trabalho, né? Eu trabalho com assim A minha equipe toda É toda muito jovem, né? Então eu sempre digo Eu sou a tia Daqui a pouco eu já sou a avó da turma Já sou, né? E elas dizem Que tu tem que tomar alguma coisa Isso não é possível É impossível Que tu vai até no final Interessa Meu, super, super Nós fomos fazer uns trabalhos Há uns 2, 3 anos atrás Lá nas dunas Na Joaquina Então tu tem que subir duna E descer duna É uma loucura Com o sol E carregando peças pra cenário E tudo mais E chegou no final Elas já estavam arrastando as bolsas Já nem conseguiam subir a duna, entende? E eu lá Mas gente, o que acontece? Vamos lá Não, não Tu tem que tomar alguma coisa Não é possível Tu tem que tomar um veneninho escondido Não, não É assim, Cíntia Eu sou hiperativa, gente Então Eu tô pilhada o tempo todo, né? Mas eu acho que é isso que faz o diferencial do teu trabalho Sim Porque quem vê a frente da coisa acontecendo Não tem noção de como é que são os bastidores Por exemplo, um desfile Lá na frente tá tudo calmo, tranquilo Lá atrás, meu amor É uma coisa louca Só que eu já acompanhei a tua equipe Fazendo uma vez Uma produção maravilhosa de desfile aqui em Blumenau No shopping Que eu tive a honra de apresentar E no meio tempo eu ia lá pra trás Vocês trabalham com uma alegria, mulher Sim Com uma felicidade Com uma leveza Que é diferente de muitos bastidores que a gente vê por aí, né? Que tem estresse Que tem briga Isso não tem com vocês Isso me chama muita atenção Não, não tem, Cíntia Eu acho bem bacana salientar isso Eu acho que isso é questão da experiência, né? Desses anos todos De você estar muito alicerçada Aquilo que você tem que fazer Você tem que só puxar o microfone dela um pouquinho pra frente? Deixa tudo Tá tudo ok? Fechou, pode continuar De você estar muito tranquilo E ter muita segurança Daquilo que você faz, né? Certo Eu sempre falo que a maturidade tem, né? Todo mundo reclama muito da maturidade Você vai ficando mais velho Eu não reclamo nada Pra mim tá tudo ok Tá tudo bom Eu nem lembro que eu tenho a idade que eu tenho, entende? Tá tudo certo Pra mim é tão normal a coisa acontecer Aquela loucura toda Tá tudo certo E eu acho que a maturidade nos traz isso Assim, não existe mais ego Tu entende? Porque eu acho que quando você trabalha nessa área de moda O grande problema que eu vejo muitas vezes é o ego Sem dúvida Um quer fazer do jeito, seu jeito O outro do seu jeito, né? E como eu coordeno uma equipe inteira De vários profissionais Eu sempre dou muita liberdade Para que eles possam trabalhar Normal, né? Mas eu sempre gosto das coisas todas muito organizadas E eles já sabem Então, tipo, a minha equipe já é muito uma questão de olhar Ah, isso, aquilo, né? E se você prepara tudo com antecedência, realmente Vai dar certo Não tem erro Não tem previsto Não, não tem Pode acontecer, ah, vai acontecer um problema técnico, né? Que independe da nossa organização Certo Mas se depender da nossa organização Vai estar tudo muito corretinho Já aconteceu de um modelo faltar? Porque tem aquela fila, né? Tem aquelas araras A roupa, o nome de quem vai usar Tem uma sequência E simplesmente vamos supor que o Uber cancelou A menina não apareceu Já aconteceu isso, assim? Não veio Não, não aconteceu Na hora do desfile, não Já aconteceu de não estar durante o dia, né? Tá, mas na hora do desfile não Na hora do desfile, não Não Porque se acontece, acontece um pouco antes Aí a gente já se organiza Já dá o look pra outra modelo Tem tempo que sabe o corpo mais ou menos Tem tempo pra se organizar Mas aí é questão da organização, né? Cíntia, de você estar ligado em tudo Por exemplo, checklist Chegou todas as meninas Todas as modelos Tá todo mundo aí Tá tudo organizado Tudo certo Então não há imprevistos Quando você tá bem organizado Porque se você não estiver controlando Todos os detalhes Passa despercebido Porque imagina Num hall de 30 modelos Um dia de evento Meu Deus, com quantas trocas de roupa Troca de roupa Com prova de roupa Com maquiagem de cabelo Com tudo isso Se você não estiver atento Controlando tudo Não, vai entrar tantas meninas Uma chega num horário Outra chega no outro Porque assim, a gente faz horários Gradativos Pra não ficar assim Chegou todo mundo Às 8 horas da manhã E vão desfilar Às 8 da noite Tá todo mundo lá o dia inteiro Não Não tem necessidade Você faz uma escala E aí se você tem essa escala Controlada Organizada Vai funcionar Vai funcionar Tu falaste sim, ego Que a maturidade faz isso com a gente Coloca o ego da gente lá de escanteio E a velha história Na maturidade a gente prefere Tá feliz do que tá certo Ai, com certeza Essa frase Não é mais ou menos isso A gente prefere tá feliz do que tá certo A gente nem discute Né? Não Eu pago pra não discutir Ego de modelo Meu amor Deve ter Tem Mas a gente sabe que Assim, na nossa região Tem menos Eu acho que tem menos É, e as meninas também Eu acho que por conta de tantos anos Que trabalham na área Me conhecem há muito tempo Respeitam super o trabalho Não tem essa historinha contigo Não tem Não, não tem E assim Elas sabem Eu tenho a fama de brava, né? Ah, não É sério? Tenho Eu tenho a fama de brava Sim Não te vejo assim Porque eu sou muito exigente Cintia Eu sou muito exigente Assim, desde o início do ensaio Quando a gente faz edição de passarela, né? Pra prova de roupa Eu tô sempre conversando muito com elas E eu falo muito sobre isso Da responsabilidade que é Você estar em cima da passarela Apresentando toda uma coleção de uma marca, né? Existe toda uma estrutura por trás Se é num shopping Se é de uma marca só Se é numa convenção Né? O cuidado que elas têm que ter com roupa O cuidado que elas têm que ter com a make O cuidado que elas têm que ter uma com as outras Então eu acho que isso é essencial Esse respeito com a outra pessoa O respeito com os profissionais, né? Então assim Já aconteceu de Ah, às vezes a menina Tá iniciando carreira Mas há uma previsão De que ela vai acontecer muito E ela meio assim Ah, um pouquinho de estrelismo Eu já passo a mão na menina O deslumbramento É Passo a mão na menina Que eu detecto já na hora Levo pra um lugarzinho Saber direitinho Quando é que tá Converso Eu vejo assim, por exemplo Às vezes no contato com o pessoal Que tá organizando É organizando não Vai ter prova de roupa Né? Aí na hora na prova de roupa Ela já acha que é a Kate Moss Ela já começa Diz ali 20 Ah, eu falei Já chamo do lado Amor, a coisa acontece assim Assim, assim, assim Pronto Não tem o problema Resolve na hora Não tem o problema com o modelo Sabe? Assim, resolve na hora Com Miss já deu problema? Há muitos anos atrás, né? Graças a Deus A gente já passou muito tempo, né? Já teve uma história do Miss aí, né? Já, já De mães, né? De estresse de Miss De estresse De, ah, claro Aquela coisa, aquela ansiedade De aí não ganhar E ficar incomodada E chorar Essa coisa toda, né? Mas nada que a gente conversando Né? Com bastante atenção Com bastante cuidado Aí vem o lado pedagoga Entra em ação Entra pedagoga Psicopedagoga Psicóloga, né? Aí começa a vir Esse outro lado do Total Do domar temperamentos Que faz parte Sim, faz parte Porque quando a gente fala em ego É um meio disso É um meio competitivo Né? É que nem a gente fala Meio de modelo Meio de televisão São meios de De muita competição Sem dúvida Sem dúvida E que o ego Tá ali aflorado Então tem que ter Esse cuidado Pra que a coisa não desande É, e aí também o detalhe, né, Cíntia? Eu acho que quando Eu acho isso bem importante A gente colocar isso Quando você se trabalha Também, né? Quando isso pra você Não é o principal Quando você busca muito também Se conhecer O autoconhecimento Saber da tua essência Saber realmente Quais são os teus valores As coisas também Têm um valor diferente Você acaba passando Uma imagem diferente, né? Eu agora faz Mais ou menos Um, dois, três dias atrás A gente foi Eu fui a Curitibanos Fazer um evento E eram mulheres Normais desfilando, né? E algumas dessas mulheres Normais foram meninas Que já desfilaram pra mim Na adolescência O tempo vai passando Já estão casadas Com filhos, né? Sério? Que legal Sério E aí eu lá falando Gente, né? Da forma com que tinha Que se trabalhar A responsabilidade Por onde entrava Por onde saia Pra entrar pro desfile Eu falei Gente, independente De vocês não serem modelos O que eu quero É que vocês se apresentem Super bem E que vocês estejam seguras Pra pisar na passarela Claro E apresentar da melhor maneira Porque ninguém ali É profissional, né? Com certeza Claro E aí uma das meninas falou assim Meu Deus, né, Carlota Passaram todos os anos E você continua a mesma Cobrando do mesmo jeito, né? Eu falei Mas a minha cobrança É tão leve, não, Carlota? Tu é brava? Falei, não É porque você tem Uma ideia de mim Tô cobrando com seriedade Mas não é pra mesa, né? Não, a seriedade É a responsabilidade É claro Porque é o teu nome Total Então assim É o teu nome Independente Eu digo muito pra elas Independente de não ser Modelos profissionais Vocês não querem estar Da melhor forma Não querem apresentar A sua melhor versão Todo mundo quer É claro Ninguém quer aparecer feio Lógico que não Então a gente tem que tentar Sempre fazer o melhor, né? E eu tenho assim Essa coisa de pedagoga, né? Que quando eu tô falando As pessoas têm que me ouvir Eu não gosto de estar falando E tá todo mundo Olhando pra tudo quanto é lado Olhando e conversando Aqui pra mim Eu falei Gente, olha lá Crianças Eu faço isso, entende? A professora tá aqui Olha pra mim Sim Porque assim, ó Quando você lida com muitas pessoas O que acontece, né, Cintia? Você fala dez vezes a mesma coisa É claro Porque as pessoas estão Você tá passando toda O informativo de tudo Que vai acontecer durante o dia E távamos lá conversando Que você acabou de falar Ah, mas isso Acabei de dizer, meu amor Eu não repito Tu fala? Falo Acabei de dizer, querida Querida, acabei de falar Então quando a gente começou No ensaio com essas mulheres Eu falei Meninas, prestem atenção Porque eu não gosto de repetir Eu falo uma vez só Uma vez só Deixa eu te perguntar uma coisa, Carlota Que é algo que a gente vê muito E aí são dois pontos Que eu queria muito falar contigo Entender o que que acontece A gente tem hoje um mercado de moda Muito mais democrático Vê aquela coisa da democratização Da inclusão de todos os perfis Então a gente começa a ver grandes marcas Trabalhando plus size Houve até uma comemoração Quando a Victoria's Secret falou Não teremos mais angels Agora são mulheres normais Porque havia quem se ofendesse Com as angels na passarela Eu vou te falar com muita tranquilidade Eu adoro olhar o que é lindo aos meus olhos Sim, eu também Eu amo Não tem nenhum problema Então eu não tinha nenhum problema de autoestima De ver as angels lá com 4 metros e meio de perna Né? Com uma pele que não tem Nem... Tudo brilha Não tem vaso sanguíneo Não tem pelo Né? Aquela cintura que é do tamanho desta caneca Aquela bunda que é mais dura que essa mesa Aquele cabelo Aí claro, tem aquelas infelizes Que falam É mega Aí ela não sei o que que coloca ali Num spray pra... Dane-se Foda-se o que elas fazem Eu adoro ver o que me enche os olhos E que ao meu ver é bonito É bom deixar claro Que ao meu ver Né? Cada um tem um gosto Claro Então eu sempre amei ver os desfiles da Victoria's Secret E eu nunca tive problema nenhum Em ver que elas eram perfeitas e maravilhosas E eu não Tá tudo certo Que eu gosto de ver o que é bonito Eu não tenho inveja não E aí começou um movimento assim Tá errado Não é o corpo real O corpo da mulher é diferente A gente tem bunda A gente tem coxa A gente tem barriga A gente não se sente incluída ali Começou uma movimentação Que é válida Que eu acho super bacana A pessoa que tá em casa se reconhecer Nas mais diversas manifestações Seja na moda Seja na arte Enfim De fato isso Tá pegando Não diga só o caso de plus size Às vezes Belezas exóticas Diferentes Tu consegues perceber Que isso realmente Não é mais uma tendência É uma realidade? A gente percebe A gente percebe Que aquele padrão De beleza específico Né? Idade também Porque eu não podia ser velho Hoje tá valendo Tem um monte de modelo aí Tudo certo 60 tem muitos mais E tá lindo Tá tudo ok Eu acho assim Existe sim Claro que as grandes marcas Ainda tem, né? Aquele perfil de modelo Como a gente estava comentando antes Aquele perfil fashion Que tem que ter uma certa altura Padrão de medidas Né? Mas nesse meio Normalmente alta costura Esse padrão Normalmente A gente vai ver isso Um valentino Um chanel Um chanel É isso Prada É isso Eu imaginei que era na alta costura Essa coisa da mulher Ser o cabide É Elas têm um perfil Elas não podem ter muito peito Elas não podem ter muita bunda Elas têm que ter um quadril, né? Pequenininho Pequenininho Uma altura Uma altura acima De um determinado Um 75, um 76 Um 75, um 76 O ideal um 79 Um, né? No máximo um 80 Mais que isso também não? Também não muito Porque também aí As pernas, né? Ficam muito compridas As roupas não ficam legal Tu entende? Os comprimentos não ficam legal Tem o menos e o mais ali Tem o menos e o mais Tem um padrão específico, né? Então você imagina Pra você ser modelo Realmente internacional Você tem que estar dentro De um padrão muito específico Isso mesmo Isabel Goulart, por exemplo Sim Aquele perfil É, aquele perfil assim Magra Magra, comprida Elegante É isso aí Sem muito peito Sem muita bunda Com certeza Hoje, tu vê Hoje, já essas meninas Elas colocam Já têm silicone Mas esse silicone É um silicone extremamente natural Pequenininho Não é aquele silicone enorme Não é tchucona, né? Não, não Elas têm o bumbum Tchucona que eu digo A moça do mendigo Não é aquela coisa Da moça do mendigo Então, tipo assim Não, ela tem um corpo Ela pode ter o silicone Mas dentro daquela proporção Mas tudo dentro daquela proporção Dentro daquelas medidas Então assim Mas eu vejo que isso mudou muito, Cintia Eu acho que essa pandemia Modificou muito E muita coisa melhorou Mas não vamos dizer Que foi 100% Uma coisa não vai substituir a outra Eu acho que é muito legal Deixar isso claro Não sei Eu tô te falando Como consumidora Não como profissional Porque eu não entendo Nada sobre isso Mas assim Eu acho muito legal A pessoa olhar E abrir um site E ver ali Que aquela roupa Tem uma modelo Que tá usando Que pesa 50 quilos Tem 1,80m Mas de ver Que tem a opção pra ela Que de repente Pesa 100 quilos E tem 1,70m Sim Se identificar Porque eu acho Que criava uma barreira No sentido assim Não tem nada para mim Ou eu sou muito baixinha Não fazem nada para baixinha Fazem tudo para mulheres Muito altas Essa democratização Nesse sentido É muito válida Porque a gente consegue Atingir Porque o mercado Não é só feito Para magra e alta Pelo contrário As magras e altas São exceções É isso Então quer dizer Eles podem apresentar a roupa Né Num corpo mais perfeito Para que você possa visualizar Mas é você Que de repente vai vestir Né E eu acho que o consumidor final Ele está muito querendo Se identificar Isso Né Com a personagem Às vezes eu acho uma roupa linda Que está vestindo Isso aqui tem que ter essa barriga Para usar Não vai dar Daí já não olha Já não quer consumir aquilo Sim Né Então assim Essa coisa de trazer um pouco Das mulheres reais Para as campanhas Para a passarela menos Mas para as campanhas Que é o que a gente vê aqui Não, mas para a passarela também É sério? Para a passarela também Né Estão trazendo muito Mulheres mais velhas Né Em determinados perfis Sempre claro Com o corpo bacana Para apresentar o produto Eu agora fiz uma campanha Esses dias atrás Né Esse ano fiz duas, três Né Então assim Eu acho que está se valorizando Muito isso Né Está se dando essa oportunidade A ruguinha pode estar ali Né Na hora do sorriso Tranquilamente Né De você assim De você Aí entra toda uma questão Como nós estávamos falando também Né Dessa autoaceitação Dessa questão de você De ter autoestima Né Por exemplo Algumas mulheres Não aceitam a idade Não gostam Né Então querem se manter Extremamente magra Extremamente Sempre jovens Né Faz milhões Milhões De procedimentos O que a gente está vendo agora Por exemplo Carlota Que é uma coisa impressionante Mas parece que está tendo Quando a gente fala assim Sair da caixinha E não padronizar mais E ser inclusivo Ao mesmo tempo A gente vê um movimento contrário Que diz o seguinte Faça harmonização facial E fique todo mundo parecida Vocês já perceberam isso? Já percebeu, João? Boca O nariz pequenininho Esse olharzinho Mais levantado O mesmo alongamento Da unha O mesmo cílio Colado ali Aquele mesmo Cabelo Aquele mega colocado Ao mesmo tempo Virou um padrão, né? Tu consegue perceber isso Nesse mundo da moda? Não, tranquilo Mas assim O que a gente percebe muito Que isso acontece muito mais Nacionalmente Pro internacional Tipo, por exemplo Se a menina Às vezes a gente quer Enviar uma menina Pra fora E se a menina tem Ah, está com a boca muito grande Ah, essa boca está muito artificial Não rola Ou seja, lá na Europa Por exemplo Eles preferem o mais natural possível Natural possível Total Ela sempre tem aquele vigor De pele De olhar De tudo Não tem que ter aquele bocão Da boneca insuável Nada Não tem que ter aquele nariz Do Michael Jackson Então tudo certo Nada perfeito Nada que tem que ser perfeição Até porque é a diversidade Realmente Às vezes as marcas Querem lançar Algumas meninas Que tem um perfil Totalmente diferente Do que a gente imagina Mais andrógeno Uma orelha diferente Um nariz maior Um nariz maior Então é totalmente diferente Do que a gente pensa Tem que ser muito linda Às vezes acontece muito isso As pessoas estão assistindo Os desfiles de Sei lá Paris Fashion Week Nova York Meu Deus Mas essa modelo Foi a sensação Mas ela é horrível Ela é feia Já ouvi isso Meu Deus Mas ela não é bonita Não é bonita Não, porque o padrão Não é a beleza só Entende? Não é só porque você Precisa ser bela É o que ela carrega também Todo o resto É uma atitude É o que ela é Personalidade fala muito, né? Personalidade, total A forma de Por exemplo A gente sempre Lógico, pensa na Gisele Mas pensar a forma Que a Gisele anda Andava ou anda, né? Na passarela É dela, né? Sim Era até diferente Do que todo mundo andava Muito Porque ela jogava Aquela pedra Aquela perna assim Meio que de garça Pra lá e pra cá E ela tem curva Sim E a Gisele mesmo Na sua magreza E na sua elegância Tem curva E ela vinha com rebolado, né? Ela vinha com borogodó ali Total, total Ninguém tinha E detalhe Independente disso Tem sempre edição de passarela Toda vez que você vai Pra um evento Vai pra um desfile Cada marca tem um estilo Né? De apresentar as modelos Estou ensinando ali Eu não sabia E assim, ó Às vezes o estilo É mais parado É braço mais assim É quadril mais assado Cada um tem uma maneira De editar a sua passarela, né? Então isso acontece E a Gisele Independente disso Ela sempre foi livre Pra ser ela Entende? Porque a Gisele, né? Porque dela pode Com o marido daquele, querida Mas ela conquistou Com aquele marido Com aquele dinheiro Com aquela Ela pode fazer o que ela quiser Mas agora ela pode fazer o que ela quiser Mas antes ela já conquistou o espaço Por ter personalidade Por achar isso independente Todo mundo Num padrão Ela saia fora do padrão Ela é isso aqui Justamente E aí tá a fórmula do sucesso, né? Sem dúvida Não era a mulher mais bonita Nunca foi a mulher mais bonita do Brasil Mas era a mulher mais poderosa, né? Ela é a modelo mais bem sucedida E quantas? Se a gente pensar, por exemplo Na linda evangelista Ela nunca foi linda Ela tinha uma androgenia Diferente, né? Aquele nariz Aquele olhar Aquele nariz Aquele olhar Aquele Aquela bochecha mais marcada Uma orelha até Um pouquinho de Um pouquinho de Né? Meio torta E ela tinha uma coisa Daí chega Naomi Campbell, por exemplo Que Estonteante Sim Mas que já tinha Que se viu agora também Nas últimas semanas de moda Já tinha a boca diferente, né? Uma boca maior Inclusive por ser negra Com aqueles traços belíssimos Que ela tem Mas ela também já tinha Não se encaixava Naquela perfeiçãozinha Que se tinha em algum momento Por outro Cindy Crawford Nunca foi perfeita Sim, sim Tinha pinta ali Que muita gente brigava Tem que tirar a pinta A vida dela era até a pinta Era até a pinta Era o diferencial, né? E a gente vê hoje Nesse novo grupo De modelos novos Que estão aí também, né? Modelos que não são tão belas Tão perfeitas E que estão acontecendo super, né? Modelos que não são tão magras Outros que são muito magras Umas que são muito brancas Aí entra a questão da androgênia De orelhas diferentes De narizes diferentes Narizes diferentes Então isso é muito bacana Porque abre um leque de opções, né? E essa mistura, né, Carlota Inclusive da transexualidade Sim, sim Porque daí a gente vê Eu acho que era a Lea Ti, né? Sim A Lea Ti foi Eu não sei ainda se ela modela Que é filha do Toninho Cerezo Que nasceu um menino Que é a Lea Ti E que chega na passarela e Arrasa Uf! Chega a tirar o fôlego, né? Sim E aí havia quem dissesse Não, mas tá errado Porque nasceu um menino Mas tá desfilando A moda permite Permite Esse abraço, né? Aí essa questão é que eu acho Mais bacana de tudo Sabe, Sinti? É essa questão da democratização Sensacional Tipo, tá tudo muito democrático, né? Tipo, não tem mais aquele padrão específico E você precisa seguir essa regra Eu acho que isso faz com que As pessoas tenham mais oportunidades Que as meninas e as modelos Tanto masculino quanto feminino Porque era um padrão cruel, não era? Porque era muito cruel, né? Nós vivemos essa ditadura da beleza, né? Nossa! Total! Eu lembro Quanto tempo atrás que não tinha Não era Se existisse essa palavra Que uma vez o nosso ministro Ex-ministro falou Que ele dizia que era imexível Né? Mas era isso Era aquilo ali Isso Chegava num casting Altura, não, sai Altura, não, sai Peso, quadril Sai Total Total E hoje assim Às vezes a modelo tem um pouco mais de quadril Mas ela é tão maravilhosa no resto todo E tá tudo certo Ela vai ser aprovada Não é porque Ah, não Ela tem que estar totalmente dentro disso E não tem outra forma Mas ainda tem aquele 80 Como é que era? 90, 60, 90, né? Não, não Não tem Tipo assim, isso é muito mais pra Miss Que já é uma coisa que eu já não trabalho muito tempo É, você tem que ter uma harmonia, né? Mas não que você precise ter aquele padrão Ah, não, tem que ser 80, 90 Pra você ganhar o concurso Aham Muitas vezes a menina que tem uma polegada a mais, uma a menos Ah, tá um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá Também pode ganhar Tá tudo certo Não vai, não vai interferir Ah, não Tem que ser realmente rigoroso, né? Ainda começa muito cedo esse mundo da moda? Não, não mais tanto Porque antes era assim, 12, né? Sim, 12, 13 anos 13 anos Elas já fotografavam como mulherões Assim, tinha começado super cedo Hoje a partir de 16 anos, né? E vai até mais tarde Justamente pela democratização Sim, bem mais tarde Né? A modelo assim A gente tem modelos, por exemplo Aqui na nossa região E modelos também fora Nacional e fora do Brasil 40, 50 anos Continuam trabalhando Não com aquela mesma intensidade, né? E nem talvez pra aquele público Pra aquele público É claro Né? Vai pra públicos diferentes Mas continuam trabalhando, né? Dentro da área, tudo certo Porque a gente teve também Assim, a Lancome, né? A Lancome usou Ah, eu acho que era a Lancome Que usava a Isabela Rossellini Pra fazer Já na maturidade Né? Usando essas mulheres Com os cabelos naturais Sem tintura Com as suas rugas Em campanhas de cosméticos, por exemplo Justamente A gente nunca viu isso acontecer, né? Porque como é que você vai fazer A campanha de cosméticos Falar pra tirar de amor? Uma menina de vinte Que não tem ruga Mas é isso Mas não é? É, é uma coisa meio que Que era o que se fazia antigamente Hoje não, né? Hoje tem essa mescla, assim Que eu acho tão bacana Que tem espaço Pra todos os tons de cabelo Pra todos os tipos de corpo Todos os tons de pele E isso é uma riqueza no teu trabalho, né? Pra tu poder abraçar Toda essa diversidade É muito engraçado, né? Eu já deixei de pintar o cabelo Tenho o cabelo branco já Eu acho que deve fazer Uns quase oito anos já Muito antes da pandemia Que estourou Essa questão, né? Todo mundo agora resolveu, né? Deixar Ai, não Porque ficaram lá Não podiam pintar mesmo, né? Eu falei Ainda bem que eu já estava livre Já estava livre, né? E aí entra muito Essa questão que eu tô te falando, né? Cintia Da autoaceitação, né? Tipo assim A gente ficou durante muitos anos Brigando, brigando Com a própria idade Por exemplo Eu tenho cabelo branco Desde que eu tinha 25 anos Eu com 26 comecei a ficar grisalha Então, tipo assim Uma mecha que eu tenho aqui A maior que eu tenho Que é toda branca Eu já tinha, meu Tinha que pintar o cabelo E essa mecha sempre ficava mais clara Parecia que eu tinha feito uma mecha E não era Então, tipo assim A cada 10, 15 dias Lá estava a gente no salão Pra pintar o cabelo, né? E quando eu decidi Deixar o cabelo branco Nossa Meu salão foi o primeiro Você tá ficando louca Você trabalha com moda Você vai fazer isso Exatamente Por isso eu posso fazer isso Por isso Porque eu não tenho esse problema Assim, até por trabalhar Com beleza a vida inteira As pessoas sempre me cobraram Muito mais, né? De estar sempre muito bem arrumada De estar sempre muito produzida De estar, né? E esse padrão de beleza Pra mim Nunca foi uma coisa Que me incomodou Tipo no sentido de que Ah, eu só vou dar valor Pra determinadas modelos Porque elas são as lindas Não Eu sempre já tentei incluir Né? Essas meninas Já é uma coisa natural Da minha E trouxe isso pra tua vida Da minha personagem E trouxe pra mim mesma, né? Tipo assim Não seguir essa ditadura Isso tanto na moda Eu trabalho com moda Há tantos anos E muitas vezes Eu tô usando uma peça Que não tem nada a ver Com tendência, né? Que não tem nada a ver Não está na moda Mas é uma peça que eu gosto Que eu curto Tem tudo a ver com o meu estilo Carrega, né? Tem uma história na vida Tudo a ver Uma peça aquelas assim Que tu às vezes usa Uma vez no ano Isso Né? Gastou uma grana E não usa Pagou uma fortuna E não usa Isso, é isso Que a gente, nossa Não podia estar repetindo roupa Aquela bolsa, né? Eu só uso em festa Sim Meu Deus do céu Quantas festas a gente tem por ano? Meu Deus E aí tu vai deixar o quê? Aquela peça lá guardada Né? E assim, são peças Às vezes que tu gostou muito E aí tu vai usar esse ano Amor, eu já sou daquela Que pega o vestido longo Usa duas vezes Na terceira já cortei Já ficou mid Na quarta já ficou curta E eu continuei usando Sim, e é justamente isso Mas não é? Isso pra gente E o bacana de hoje É que tu pode usar O mesmo longo se tu quiser Né? Tu pode usar o longo Repetir roupa O longo com a rasteirinha O longo com o tênis Antigamente repetir roupa era feio Aham Agora não Agora sustentável, né? É sustentável e bacana Minha mãe tem uma teoria Que diz assim Minha filha repete Quantas vezes precisar Até porque daí Tem aquela coisa Eu comprei Não é alugado Só eu comprei Tá aqui, ó Tô fazendo valer o meu dinheiro Porque é tudo muito caro Claro Hoje é tudo muito caro Não é mais descartável Né? Pagar uma fortuna Num vestido Usar um dia E jogar fora E quando você investe Numa peça de qualidade A gente fala muito isso, né? É eterno Que é atemporal Ela é eterno Ela tá sempre lá no teu gosto A história do blazer preto, né amor? Tem um bom blazer preto É pra vida inteira Tu vai usar sempre É, não tem erro Então são determinadas situações Em que você precisa avaliar Todo o contexto, né? Sim Todos os detalhes Tu que trabalha com produção Posso olhar aqui? Pode Com produção de moda, né? Que eu acho muito legal Sim Não é só o desfile A gente fala da Carlota Ah, é a Carlota desfile É a Garota Verão Não, é só o concurso É o modelo Não é, gente Tem toda uma produção de moda Do seguinte Pegar e fazer um catálogo O que chama catálogo? Lookbook, né? É Esse aqui, na realidade Ele é um trendbook Tá O objetivo desse material Eu trouxe esse Que tava na minha mão já O objetivo desse material É o quê? É você É você Informação de moda Entende? Então ele tem várias matérias Ele traz algumas marcas Tendências Tendência Tudo que é tendência Da temporada a gente traz Então tem várias matérias E tem também Algumas coisas de lookbook E tem a campanha principal Que a gente fotografa Que aí são essas fotos principais Sim Que você busca aí Um X de modelos Pra fotografar E todo esse material Desde a fotografia O tratamento de imagem A diagramação Tudo isso eu faço Tudo Quando a gente fala aqui É isso que é legal A gente é aqui, né? Lá de Carlota Mais androja Super magrinha Aqui a gente já tem o plus size Do outro lado aqui Na mesma revista Na mesma revista Que legal Por quê? Porque assim É o DNA, né? Que é da marca Você não pode transformar Botar uma roupa plus size Em uma menina que tem que veste Tamanho 38 Amei isso aqui, ó Lindo, maravilhoso, né? Os recortes Vêm muito Vamos continuar em alta Gente, eu quero anotar O nome dessa marca Sim Que faz Até aqui, ó Do ladinho Uma Givenchy Porque eu tenho o dedo podre Minha querida Mas daí eu já fui pra baixo Achei uma outra aqui Que eu amei Adorei isso Como é que funciona Carlota Nesse mundo Onde todo mundo Diz assim Qual é a sua profissão? Eu me irrito tanto Ah, eu sou modelo E apresentadora E a gente sabe Que não é nenhum É outra coisinha ali Que faz Isso te incomoda É, mas eu fico louca da vida Porque se Ah, eu sou apresentadora Locutora Daí a gente pensa Meu Deus Mas eu trabalho tanto, né? Pra ganhar aquele meu dinheirinho Então a pessoa faz outro trabalho É outra coisa Mas aí elas usam essa coisa Modelo e apresentadora Isso te incomodou muito na vida? De repente Tu que cuidas da carreira Dessas modelos E tu saberes que existe Um submundo Um mercado paralelo, né? Que usa o termo modelo Pra dizer Que é Modelo Quando não é modelo Quando não é modelo É isso, é muito normal E às vezes É difícil lidar com isso É Difícil, né? Porque Você tem que ter todo um cuidado, né? Você tem que saber Com o que você Só porque, ô Matheus Faz favor pra mim Liga pro teu irmão Teu irmão tá me ligando Ele deve tá achando Que eu vou buscar ele na escola Mas liga do da mãe, meu filho Aqui, ó Aqui, ó Pega aqui Não, não Pode vir aqui Só vê pro teu irmão Se ele tá vivo Se ele O que aconteceu Pronto Fala, meu amor Vamos lá Eu vejo o seguinte Existe o mercado Em todas as áreas, né, Cíntia? Se a gente parar pra analisar Em todas as áreas É a mesma coisa De repente Muitas meninas falando sobre moda Que não tem conhecimento nenhum de moda Muita digital influencer Que é Fala de moda Mas não entende moda Que não entende, né? Que não tem a especialização na área Se autodenomina, né? Sim Então, assim Então são vários Em todos os mercados Você vai ter esse tipo de profissional A menina Quando não faz nada Ela é modelo Né? Quando ela é bonita Não faz nada O que você faz? Ah, eu sou modelo Entende? E claro Para os próprios modelos Isso incomoda muito É ruim Porque eu falo assim Para ser modelo Porque modelo é uma profissão É uma profissão É nisso que eu quero chegar Então assim Eu não tenho nada contra Por exemplo A menina é modelo Modelo é quem faz isso aqui, né? A menina faz isso aqui A menina é modelo Ela vai na passarela Ela desfila Né? A pessoa está lá na televisão Apresentando um jornal Ela é apresentadora A pessoa está na rádio Ela é uma comunicadora O cara que está lá Fazendo audiência Ele é advogado Quem está no hospital Operando é médico Não é? Então eu acho que é Meio que dar nome aos bois Eu falo isso por quê? Porque eu vejo Por exemplo Às vezes assim Não tem problema nenhum A pessoa é prostituta Mas não fala que é modelo Ou apresentadora Até porque também Pode ter essa área de atuação Mesmo sendo modelo e apresentador Né? Mas o que a gente fala É assim Tem que ter um Um padrão estabelecido Não é porque diminui Mas porque eu acho Que não pode confundir as bolas É isso Eu estou errada Na minha colocação? Não, não, não Eu vejo assim Só que infelizmente Isso é uma coisa Book Rosa História do Book Rosa Elas nunca vão admitir Né? Quer dizer Eu acho que é uma questão Muito Como é que eu vou te dizer Um tema muito polêmico Né? Por exemplo A gente tem aí o Angel Né? A série É isso Que mostrou claramente O que acontece Modelos Que tem modelo que se vende Mas tem tudo que se vende Pode aqui filho Tem empresária Tem tudo Né? Eu não estou dizendo Que não pode E nem estou indo contra Não E que é só modelo Né? Então assim São situações Que acabam envolvendo Tipo A profissão em si E muitas modelos Ficam muito incomodadas Muito chateadas Ai fulana Às vezes está no próprio Às vezes estão Em cast Às vezes está lá no perfil No Instagram Modelo Mas todas as fotos da pessoa São peladas Pode até ser modelo Então explica do que Vamos fazer seletivas Vamos fazer seletivas Fazíamos muitas seletivas No estado todo Em várias cidades Quando fazíamos o Garota Verão Depois a gente teve Um model também Que era uma seleção De modelos da RBS Lembro disso Sim Então tipo assim Era a gente já Vinha escolher as meninas Dentro de um padrão Dentro E muitas vezes Viam muitas meninas Que a gente percebia Que o objetivo delas Não era só modelar Pelo próprio perfil Pelo estilo Então esse não é o Você vai procurar Não é o perfil Que nós estamos buscando Tu já conseguias passar Uma peneira Pelos anos de conhecimento Bati o olho e sabia Que tem A gente sabe Qual é o objetivo Existem mulheres e mulheres A gente percebe A maneira de se expor E até às vezes Até a maneira de falar Do qual era o objetivo Dela na carreira Diferente Porque esse modelo A gente trabalha Modelo levanta As quatro da manhã Modelo ralo O dia inteiro fotografando Às vezes passa o dia inteiro Em função pra um desfile Às vezes num dia Tem três, quatro desfiles Em semanas de moda Elas saem de Paris Vão pra Fazem Milão, Paris, Nova York Ela falou Meu Deus Eu tô sem ir pra casa Três meses Porque eu tava cumprindo Todas as As semanas de moda Agenda enlouquecida Sem pisar em casa E depois que você termina A semana de moda Começam as campanhas Então às vezes Por elas se destacarem Já nas semanas de moda Elas começam a fazer As campanhas Então tipo assim É pauleira É muito trabalho É aquela coisa De você tá Fotografando No inverno Né Verão E no verão Inverno Ou seja Tá passando frio Tá passando calor No sol de 50 graus Você com um casaco Né De pele Maravilhoso Maravilhoso Linda Suando o tempo todo E assim Um desgaste Total Então tudo certo Eu acho que cada um Tem a sua profissão Cada um Eu respeito É isso aí Cada um trabalha na sua área Mas respeite a área ali É quando for se Se nominar Né E assim Como eu estava te falando Essa questão de todo mundo Entende Hoje todo mundo entende de moda Hoje todo mundo entende de tudo Tudo Então assim As pessoas Tá chato Mesmo sem informação Mesmo sem Formação Sem conhecimento Sem prática Sem nada Sem estrada Com certeza Sem estrada A gente tem que encerrar Porque o nosso tempo Eu acho que foi a pessoa Que eu mais conversei aqui Carlotinha Que eu queria ficar o dia inteiro Carlota no teu Instagram Arroba Carlota João vai colocar É a mágica Arroba Vem daqui pra cá, João? Tá na descrição Não, tá na descrição Eu sei, né Mas se eu quisesse botar assim É daqui pra cá Arroba Carlota De Pietro Não tem K Não tem Y Não tem nada É normal Arroba Carlota Di Di Pietro E é meu nome mesmo, tá gente? Não é nome artístico De batismo E aí tá lá Você pode entrar no link Na bio E aí lá tem a tua mentoria Isso Fala rapidinho pra gente Antes de a gente terminar Minha mentoria São 24 módulos Orientando realmente A menina pra vida de modelo Tipo assim Tem com vários profissionais Da área Desde nutricionista Modelos Todas modelos Algumas modelos Que a gente encaminhou No mercado internacional Falando como acontece As coisas lá fora Perfil de modelo diferente Tipo a modelo comercial A modelo fashion A produtora de moda O que você precisa Pra estar dentro de um De um Ah, eu vou fazer um catálogo Como é que você Como é que você vai Pra esse catálogo Que tipo de roupa Que você precisa usar Como é que tem que estar Sua unha Seu cabelo São todas as Dicas básicas Nossa Assim, o essencial Está nesses 24 módulos É maravilhoso Multidisciplinar Um monte de gente correta Que entende do assunto Só gente da área Muito bacana Que legal E aí o curso Precisa fazer à distância Moro em outro lugar Acessa ali Meninas de todo o Brasil A gente tem em procura E aí a gente acaba indicando Muito bacana E também isso serve Pra entrar ali no perfil Aos donos de marcas As pessoas que às vezes Eu quero começar Eu quero fazer um lookbook Eu quero fazer um trendbook Eu quero A Carlota faz esse trabalho A gente faz esse trabalho Amei de ter aqui Nossa, obrigada Obrigada, obrigada Bom demais Gente, uma delícia Super descontraído Super gostoso Que bom Eu espero que seja muito bacana Que vocês aproveitem muito Esse nosso papo Fico feliz demais Muito obrigada Obrigada Não estive perto de Carlota No Garota Verão Produção Carlota de Petro Mas estive Carlota aqui comigo É maravilha Sem dúvida, gente Obrigada, meu amor Adorei sucesso Cada vez mais E pra vocês Seus desajuizados Desajustados Que eu adoro Um beijo Sigam bem na semana Daqui a pouco tem fim de semana Juízo nessa cabeça Você sabe que a gente se encontra Na 88.7 Todos os dias, né Das 11h ao meio-dia Eu tô lá de segunda a sexta-feira Se não está João Se não está Tamara Estamos todos nós E aqui Toda quinta-feira Você já sabe Jovem Pan Blumenau Na YouTube Barra Se inscreve E deixa aí a sua sugestão Um beijo pra vocês Vou embora Porque eu tô com fome Um brinde na caneca Que é só cenografia Tchau A minha tem água Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês